Boa noite, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. Ó, toda a criação. Vou mostrar bem, ó. Cadê? Aqui, ó. Borducha. Vou ativar aqui o negócio. Aqui. Fica melhor de ver, né? Hoje a criação não foi muito boa de botar ovos. Só botou seis ovos, né? Isso tá bastante, né, pessoal? Imagina botar seis cada dia. Daí amanhã já tem uma dúzia. Ó, surinho! Ó como tá grandinho o surinho. Galinha preta que a gente tem, ó. A galinha choca. Não tem tirado nem pra ver se ela... Sai. O quebrou o dedo dela. Eu acho que eu puxei, é... Demais e deu guio. Ó. Quase tudo. Só porque... Ó, que tinha bonitinho. Tudo bem? Ó, pessoal, ó. Esse aqui também, né? Esse aqui, ó. Esse aqui. Ó, polaquinha, pessoal. Faz tempo que eu não vejo... É... Grava a polaquinha, como eu tá. Tá bem grandinha. E aí, polaquinha. Galinha, prospetita. Vocês já sabem, né? Deixa eu mostrar quase todos os vídeos. Isso. Ó, galão. Olha lá, o outro, lá. Lá. Um, dois, só dois. Dois galos ali. Vocês viram? Três costurinhas. Quatro. Quatro, isso. E aonde que os petinam? Aqui, ó. E eu vou colocar. Só pra ter... Só pra uma mão é ruim, pessoal. Fica só pra uma mão. Ai, nenê. Mas foi isso, gente, pessoal. Será que tem gostado? Muito bonito o galo, né? Muito bonito o galo. O senhor é o galo mais... De crescer, né? Pra mim é o mais bonito. Primeiro, o mais bonito. Segundo. É... Terceiro, outro. O senhorinho é o quarto, o último. Ha, ha. É isso aí. O último. O último. Esse pintinho aqui é muito sem vergonha, pessoal. Isso aqui, o irmãozinho dele pega mais ou menos assim. Agora isso aqui pula. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Tchau pra vocês. E falou até o próximo vídeo no canal. Senhor, que ele já... O oficial. Tchau. Tchau. Tchau.